O céu é lugar de ex-lésbicas, o céu é lugar de ex-homossexual, o céu é lugar de ex-fofoqueiro, mentiroso, travesti, o céu é lugar de eles! Agora olha para cá, Paulo vai citar um detalhe, que cheguem ao pleno conhecimento da, sabe o que é pleno? Absoluto, Paulo está dizendo que apregar o evangelho, pregue com verdade, mas não paliativa, pregue ela de forma completa! Subiu no altar para pregar, pelo amor de Deus, o mínimo que um pregador pode fazer é pregar a verdade! Eu fico desesperado com os pregadores, que fica só para ver o glória a Deus do povo e fala, a roda gigante vai girar, minha morte é na Bíblia, aonde Deus é dono de parques e diversões! A roda não vai girar não, profeta, quer subir? Aguarde o som, é da última trombeta, que a gente vai sair e vai deixar essa terra! Aí fica toda hora, levanta a mão que Deus vai dar vitória, levanta a mão que Deus vai te honrar, a Bíblia diz de me obedecer e guardar a minha palavra, vai comer o melhor dessa terra! Deus não dá vitória para safado, Deus não dá vitória para prostituto, Deus não dá vitória para ladrão, sem vergonha, bebedor, cheirador de cocaína, Deus não dá vitória para quem adora, em espírito e em verdade!